Tá chamando, tá chamando, tá chamando. Já caiu na chamada de espera. Tá tocando uma musiquinha assim. Tem alguma coisa errada, alguma coisa errada. Mas eu liguei pro número certo, sim. Alô? Por gentileza, senhora, eu gostaria de falar com ele. Ele, o inominável, o maravilhoso, o herói das Nações Unidas. O novo mundo que se abre sobre o planeta. Não sabe quem é? O pessoal chama de rola bosta. Eu não vou entrar nessa. Ah, a senhora sabe também? Sabe quem é, então, do que eu tô falando? Sim, sim, sim. E a senhora, como está? Aliás, antes da senhora chamá-lo, deixa eu dizer. Amei seu figurino no funeral da rainha. Estava linda, vestida de aeromoça da morte. Era aeromoça dos anos 50, né? De preto. Aeromoça da morte. Parabéns, parabéns, senhor figurinista. Coisa linda. Exatamente. Agora, já que nós estamos falando de particularidade, me diga uma coisa. Aquele menino, um filho dele que é... Um que tem cabeça, ele bigorna. Que tem o cabelo assim, parece uma lhama peruana. Ele é filho seu? Ah, é filho da outra. Mas de qual outra? Porque tem tantas outras para defender a família. É, para defender a família tem várias outras. Ah, sim. Sua mesmo, só a fraquejada, né? Coitadinha da menina. Não se faz isso, pelo amor de Deus. E a senhora está fazendo o que nesse momento? Está orando. Está de joelhos orando. Sim, claro. De joelhos orando o tempo todo. Não cansa o joelho? Até almofadinhas. Dezenas de almofadinhas espalhadas. Certo. Orando para Jesus. Não, não. A senhora está orando para Zezus. Jesus é outra coisa. Zezus é o assessor do Steve Bannon. É para ele que vocês oram. Bom, mas eu não quero conversa piada, jogar conversa fora, tomar seu tempo. A senhora é muito ocupada. A senhora tem chá com a Damares, chá com a Bia Kicis, com a Carla Zambelli. Só gente fina. Chama ele para mim, por favor. Ele está ocupado? Ah, está ocupado hoje? Que milagre. Ele é sempre desocupado, é quase um vagabundo. É o que o pessoal fala. Eu não. Para mim ele é um trabalhador. Uma pessoa que é presidente da república, trabalha três horas por dia, é estafante. Ele mesmo diz, vocês não fazem ideia de como é difícil ser presidente. Por isso que eu quero ser presidente de novo, ué. É uma contradição viva, né? Como diria Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. De merda vai se transformando em pó de merda. Não, não estou sacaneando, pelo amor de Deus. Ele está chegando ao fim, né? Mas ele está ocupado fazendo o quê? Ah, está fazendo as malas? Mas já? Ah, é muita coisa, é muita coisa, sei. Quer levar tudo, até os talheres do palácio. Sim. Não esquece de levar garfo, senão ele come com a mão. É, do jeito que ele é, ele come com a mão. Vai destrinchar o frango, espalhar a farofa. A senhora está à minha chegada. Mas chama ele, só eu quero falar com ele. Eu? 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 Não, eu, esse eu todo não é o Ciro Gomes. Apenas eu. É. Por favor, eu aguardo. Eu aguardo. Vou chamar, vou chamar. Ai, 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 ai. Está chegando a hora. Um dia, dois, já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir, meu... Alô? Querido, faz tanto tempo que a gente não se fala. Semana passada eu não liguei para você. Você estava ocupado, estava fora do rincão. Rincão. Ele não sabe que porra é rincão. O rincão... Não, não é churrascaria. Tem churrascaria com esse nó, mas não é na churrascaria. Você estava fora... Deixa para lá, estava fora do país. É, da pátria amada. E eu não quis incomodar. Mas hoje eu estou ligando. Você já está fazendo as malas. Mas tem tempo. Até primeiro de janeiro. E depois na cadeia você não vai poder levar muita coisa, não. Uma mala de mão. Eles te dão roupa lá. Não, não estou sacaneando. O vampiro, o Michel Temer, seu amiguinho, está pedindo amnistia. Porque ele disse que você vai ter problemas processuais no ano que vem. É um eufemismo, né? Na verdade, vai é para a cadeia. Sim. Não, não estou lhe assustando. Não fica apavorado. Continua tomando tarja preta, que você está muito bem. Você está quietinho, falando assim, desse jeito. Vem cá. A sua senhora levou até o maquiador para viajar. Você não levou aquele rapaz, aquele tamburete que fica fazendo libras? Não levou. Não precisava, porque você não ia falar porra nenhuma em inglês, nem em português mesmo. Exatamente. Mas que coisa boa. Você está fazendo mala por quê, meu filho? Você não acredita nas pesquisas que você tem? Na Paraná Pesquisas, na Bras Market. Todas elas dizem que você vai ganhar no primeiro turno com 60% dos votos. A pesquisa é séria. Foi feita com a Mula Sem Cabeça, com Caipora, com Curupira, com a Mãe d'Água, com a Iara, com o Boto Cor-de-Rosa. Tudo brasileiro. Feito presencialmente. Tudo imagem real. Personagens reais do Brasil. O Boto Cor-de-Rosa, então, não deixa a Michelle chegar perto. Não, é brincadeirinha. É pura malícia. É piada machista. É piada machista, né? Essa linguagem ele entende. É piada machista. É piada machista. Mas você vai ganhar com 60%. Se não ganhar com 60% no primeiro turno, é porque houve fraude. Concordo com você. Houve fraude exatamente para beneficiar a Simone Tebet. Ela é que está por trás disso. Não, não é o Lula. Não, o Ciro Gomes é aliado seu. O Ciro Gomes é gente fina. Está do seu lado, lutando para derrubar Lula. É o que a gente chama de quinta coluna. Mas isso é outro assunto. O assunto é com você. Que coisa linda que você tem feito. Você gastou todas as suas cartadas, não foi? O que podia ser assim maravilhoso. O enterro da rainha. Aí vem o TSE, que é todo aquele bando de togados que não vale nada, né? Eu dou razão a você. E proíbe você de usar as imagens do enterro da rainha. Aí tu foi enterrar na ONU. E foi enterrado também. E agora tu faz mais o quê? Já baixou o preço do gás? Já baixou o preço da gasolina? Vai distribuir gasolina de graça nas esquinas no dia 2? Volta em mim que eu dou um litro de gasolina. Manda pela internet. Entrega em casa. Tá certo. Não, eu liguei isso. Ela vai lhe dar esse abraço. Dizer que falta só uma semana praticamente. Daqui a uma semana você tá reeleito com 60. Nem é 60. Eu acho que você tá reeleito com 80% dos votos. É. Exatamente. Lá na Jamaica. Não um charo. Charo grande. Você se elege com 80% dos votos. É uma viagem. A Jamaica onde fica? Não sabe onde fica a Jamaica. A Jamaica. É uma penitenciária. Não pode ouvir falar em nome de penitenciário. Tá certo. Um abraço pra você. Não, ninguém só vai ter uma conversa amena. Agradável. Exatamente. Você é um vitorioso. Um abraço pra você. E pra quem for da família. Porque essa família precisa mesmo. De um abraço a quem for da família. Parabéns a quem for da família. Tá chegando a hora. Vai ser reeleito no primeiro turno. No Pinel. É. Vai andar pelo Pinel cantando. Todo mundo pensa. Que pensa. Que penso. Que sou Napoleão. Mas eu não sou não. Grande liderança. Um grande abraço pra você. Viu? Fiquei feliz. É. Tchau. Fiquei com Deus. Tchau. Tá maluquinho. Desesperado. Nem vou dizer o que eu penso. Que se eu não sou. 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 Amém.